Fala galera, beleza? Feedlike e BR Nara trazendo mais um vídeo pra vocês da série seu canal na tela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal, desta vez apresentando aqui pra vocês o canal do nosso amigo João Gamer. Ele está com 269 nesse momento que eu estou gravando, já sou inscrito dele com o sino ativado, como vocês podem ver. Ele possui a lista de canais dele infelizmente fechada, mas ele está sempre acompanhando os meus vídeos aqui. E eu acredito que ele é feio, tá pessoal? Então o link do canal dele vai estar na descrição, então se vocês puderem passem lá. Ele posta aqui alguns vídeos de banner, ele faz banner no caso. Posta alguns tutoriais também. E joga Free Fire. Então se vocês puderem passem no último vídeo dele pessoal. E se gostarem deixem o seu like lá pra estar fortalecendo. E comente com a hashtag BIM pelo feed, sim eu posso saber que vocês passaram lá e ajudaram ele pessoal. Se gostarem do conteúdo dele, não esqueçam de ativar o sino, que isso é muito importante pra não perder nenhum vídeo. Vamos ir rumo aos 280 no canal dele e aos 300 aí se for possível. Então esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram deixem seu like pra estar fortalecendo. Se inscreva também no meu canal se ainda não for inscrito. E se puder, ative o sino lá pra não perder nenhum vídeo. Então até o próximo vídeo pessoal.